Como é que é pessoal? Tenham-me vindo a mais uma fantástica série no canal E vou-vos trazer o primeiro episódio no canal de Hitman Eu nunca cheguei a Hitman Quer dizer, acho que é uma vez, mas não foi este, foi outro O que eu vou trazer aqui é um jogo de Apleze que está grátis neste momento Que tem muitas DLCs Que vou dar-se o nome de Hitman, ok? Vamos aceitar Vamos começar o jogo Eu não sei como é que é este jogo, como já vos expliquei É a minha primaria e experiência com o Hitman Temos aqui tudo a vos dispor Vamos confirmar Português do Brasil Eu vou-vos para vocês perceberem melhor as legendas E vamos começar Então a jogar isto Para ver como é que se experimenta a minha primeira experiência com o jogo Como vocês vão ver Não sei se foi saída de um anão Coisa temos que gravar o grande parâmetro da Espanha Não sei se saio hoje Se não o sai, mas vamos começar Agora deixar o Fórmula 1 para trás Vamos começar, mas é a série Ok, aparentemente parece que começamos nas montanhas Iremos começar Nossa Também Bom Em termos de gráfico Não tenho dúvidas que está fantástico Bem-vindo ao Programa de Agente Não, vocês vão Não dá para acessar o link Mas metam-o esse nome que aí está A seguir a Gabriel Hickman Embaixo de Gabriel Hickman Tem o nome do canal do Caio Passem lá Porque está lá o primeiro episódio E ele é do Hitman Ele vai jogar o jogo E experimentou o jogo E disse que também estava muito bom Por isso Eu sou o programa de Handler. Aves e Handlers, eu não sei porque eu estava à vista lá. Depois tinha as DLCs também. Estava dando a confusão. Eu só prefiro deixar para hoje. Hoje é quinta-feira. São basicamente 11h41 da manhã. Você também precisa saber a você. Eu estou trabalhando. Eu leio o seu caso. Impressivo trabalho. Particularmente trabalho, mas acho que trabalho nunca é. Diga-me, o que se sentiu? Tomando vidas? Random. Disorder. É por isso que viste aqui? Por isso que deixaste-nos testar-te? Talvez eu não sou o único que está testado. Bem, estamos aqui. A traição básica começa a 0600 horas. Eu deveria deixar-te para preparar-te. Bom, sei. Aparentemente vamos começar já a armá-los. Eu não sei. Eu estou. Não há chances de segunda, senhora Burnwood. Não estou aqui. Eu escolho ele. Posso me perguntar por quê? Uma espécie de espécie? Antisocial. Apatético e irresponsável. Sem dúvida que o boy show tem promissão, mas... Talvez eu vejo uma possibilidade onde outros veem limitações. Não é isso o que a Handler faz, senhor? Vamos ver. Qualquer pessoa pode matar a senhora Burnwood. Ele ainda não lembra nada? Ele ainda não lembra? Ele faz. Ele não compartilha. Vamos ver com a história dele. O hospital na România. No entanto, mantenha-o sob a atenção. Bom. Eu não sei. Por aquilo que eu percebi. Acho que vamos... Vamos começar já a matar alguém. Não tenho a certeza. Mas já. É para vermos o que é que está. Pessoal. Eu acho que o jogo tem servo automático. Bem-vindo ao treinamento de missões avançadas. Esta operação, originalmente, foi em Sydney. O objetivo foi... Calvary. O que eu provei para perceber melhor do jogo. Para depois começar bem a jogar e gravar e depois não ter aquelas confusões de como perceber o que é que é para fazer e não sei quê. Porque você ouviu e diria-lhe atentamente. Passa até algumas partes mas vi a metade dele e percebi como é que isto joga. Você é a pessoa mais perigosa em qualquer quarto. Mas a força brilhante vai te levar a mais perto deste negócio. E um verdadeiro assassinato nunca se chama a atenção de si. É bom. Por aquilo que eu percebi. A gente estamos... Nas docas para entrar num barco. Com um navio... Um cruzeiro... Não sei. Como os testes previstos foram estabelecados. Em instinto. Você mostra um nível inusual de percepção sensorial. Usa o seu instinto agora para sentir a posição e movimento de pessoas ao redor de você. E identifique o seu objetivo. Hum... Parece que o alvo... Ok pessoal. Estaria a dizer salvando. Segura que eu reparei. Isto tem salvamento ao outro lado. Onde você acha que está indo? Você não está vindo aqui. Ei você. Por favor. Stop. Vamos esperar lá. Deixa eu verificar uma coisa. Ok. Legendas estão ligadas pessoal. Jugabilidade. Ok. Ok. Como é que eu vou... Como é que eu vou realizar este velho Otman? Eu acho que já o vi. Porque eu acho que ele está lá em cima. Só que eu acho que isto tem que ter outro jeito de entrar. Estão a ver? Ok. Eu vou aqui. Olhem o que é que dá. Ok. Ok. O elvo está dentro daquele barco e a gente teremos de entrar por outro sítio. E supostamente é por aí que a gente vai. Eu não tenho a certeza mas... Vamos ver. Eu já sabia. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. Não utilizar. Não utilizar. Caladinho eh belote. Ok. O que é que acontece? A gente tivemos que não utilizar ou não utilizar. Eu não sei como é que se acha que é não autorizar, para quê? Para a gente conseguir entrar ali dentro, então, para pegarmos o uniforme deste amigo e estamos completamente disfarçados agora, não é? Completamente disfarçados para podermos entrar ali, ok? Olhem agora, podemos arrastar o foneco. Isto é o pouco do que é o Hitman, ok malta? Vou mostrar mais ou menos o que é isso, só podemos arrastá-lo. Isto vai ser um bocado violento, eu não sei se vou mostrar isto, mas pronto. Ou podemos arrastar-lhe, ou podemos, não é arrastar, é... Cobrar o pescoço. Acabámos de... o... acabámos de lhe cobrar o... o pescoço, nesse caso, cobrar, como é que eu vou explicar? Acabámos de foder o... não sei pá, esqueçam. Acabámos de lhe partir o pescoço, pronto. O que? Ok. Bora. Não vou co... ah tá. Agora já estou a saber o que é que a gente tem que fazer. A gente tem agora, não vou deixar o corpo aqui, temos de lhe pôr... noutro sítio supostamente, tipo escondido, né? Alguém está se espetando de vocês. Se você for avistado de nenhuma área que não pertence, vamos aziar itens ilegais, vamos realizar ações ilegais. Os paredes vão tentar de prender os serviços. Deem um socorro. ... 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 O que é que eu morrendo Zé? E agora Zé? O que é que eu tenho que fazer? Toma! Combate! E aí o balhote! Ai! 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 Eu vou morrer meu! Eu não estou ainda a tomar o habitual jogo, mas sabem como é que é, né? Ai ai! Toma! E aí? 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 O malhote isso é um bocado difícil no de facto dessa verdade é pra vocês? Acho que acabou é para morrer eles todos. Onde falo vai que eles é né? What? Por onde meu? Ah o cabrão que não estava aqui eu não reparei. Pois é, estão claras? Sei que eu vou morrer desartezas a mudar. Cuidado! Ah, eu vou para a cabeça. Uh! Eu não dei maluco. Uh! Isto é tão complicado meu! E agora? Que eu me percebi? Vamos entrar aqui. Só que ele... eu deixava para por minha munição. E aí, mano? Eu nunca vi algo assim antes. Todos esses corpos... Pá, como deve ser, estão a ver? Então... Bora. Vou a tentar alguma coisa. Oh, que isto é muito complicado. Oh, meu Deus! Meu atão, Zé! E aqui é, mano? E aqui, oh! Faz o que, oh? Toma, maladito! O cara não morra, cabrão. O cara não morra? O cara não morra? O cara não morra? Seria, por que você não vai fazer isso? Ei! O cara não morra? O cara não morra? É, eu não sei. O cara não morra. O cara não morra. O cara não morra. Pessoal, eu penso que o alvo esteja lá em baixo, estão a ver. Mas eu não tenho certeza. Eu sei que é aquele... Que coisinho que está ali. Vou dar a volta a isto. Para a gente ver, né? Que até eu... Sabem que eu também... Para ver no Hitman, eu também não sei bem o que é que a gente tem que fazer. Mas... Vamos tentar fazer isto da maneira possível. Então... Vamos ver. Aparentemente aqui não tem nada. Por isso, a gente vamos abrir a porta. Vamos... Não... Vamos fechar tudo. Para que o jogo... Para ninguém desconfiar, estão a ver. O que que é isto? Eu ia para fazer isto, mas eu tenho um... Para dar a volta. É... O que é que acontece? Eu acho que eu vou voltar lá acima. Porque eu acho que é... Lá em cima que está as coisas, ok? Passávamos mais ou menos. Aparentemente as coisas foram uma backspot difícil. Mas... O que ele disse? Que tal Walfo, meu? Isto não é muito... Esta não é burroza nada. Eu já sabia, mano. Devia ter eliminado o gajo primeiro, pá. Porra, mano. Porcaria, cara. Mas... Continua com a fujinha Gasta a fujinha O seu objetivo está terminado. Agora se acalme para um descanso. Ou seja, eu não estou a ver que isto corra bem, sabemos porquê. Que eu acho que vai arrastar o corpo deste Zé, mano. A gente não está a fazer outra coisa. Está bem isto. Espera, espera. Está bem. Está bem. Está bem, está bem. Eu não sei se o que é que eu devo fazer agora, se temos que sair, se não temos, mas eu vou sair, mano. Vou sair, estou ali pelo cazar. E para aqui, não é para aqui, Zé, deixe isso. Ok, foi aqui que a gente... O que é que aconteceu outra vez? Vou trazer para um... Malta, a gente... Temos que descer, não sei porém, eu não me não quero descer desta merda, mas pronto. Não interessa, não interessa, procura. Não! Ou será que a gente consegue faltar? Vamos por aqui ir atrás. Calma-me, eu já estou entendendo aqui, ok. Tentamos subir ali. Sai! Ele está no ar, pessoal! Sai! Não! Eu não quero morrer! 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 Ok... Eu também tenho que entender que isto não é pura vez a jogar o jogo. A jogar isso, mano, então... Sei que estou aí bem, já percebi. Eu entendi que estou aí para o caminho certo. Pelo menos é isso que o jogo está... Vou ouvir disparos, mano. Sai. Ok. Ok. Como conseguimos completar estas coisas com muita dificuldade mas dou para completar. Completamos a missão, primeira missão no Hitman. Faltamos ao nosso coiso, não é? Como você sabia? Eu disse que ele não tinha talento. Os estados estão no chão. As habilidades e reflexos... Poder só ser o resultado do treinamento anterior. Poder assim, sem desigualdade moral. Poder ser perigoso. Eu pensei que isso era o ponto, senhor. Todos os agentes têm espécieis. Miss Burnwood. O ponto de pressão. Para mantê-los em cuidado. Mas esse... Não sei o que vai acontecer agora, né? Talvez... Me dê uma chance, senhor. Dê-lo uma chance. Eu vou tomar a completa responsabilidade. Muito bem. No seu show. Bom, parece que terminamos aqui, né? A missão. A sua face pode ser overcome de múltiplas maneiras. Complete este exercício de novo, esta vez atacando-o de um ponto diferente. Varia sua estrategia, improvise, nós estaríamos assistindo. Ok. 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 Com uma pistola, né? Eu escondi a pistola. Olha. Está aqui. Está escondida. Ok. Estou bem normal da vida. Continua lá aqueles policias daquele lado. Ok. Eu vou ver se existe outro sítio para... Se existe outra maneira de a gente passar. Porque eu acho que não existe, mas pronto. Como isto é um navio, mas... Ah... Está a perceber. Sim, sim. 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 Não, ele até existe, mas... É. Ele até existe, só que a gente precisávamos é de saltar esta porcaria e não tem como, ok? Não sei se conseguimos para cá, né? Não, não dá. O jogo não permite, então a gente vai fazer isso de outra maneira. Que a gente temos a pistola, retiramos. Ah, senhor. Você não pode passar por aqui. Por favor, voltem-se. Ok. Ei! Há algum disso que você não entendia? Se não, se não... Como é que você saiba de fora? Pensei que faz a mesma rota, porque acho que não tem outra, né? Eu escondi a pistola, como vocês viram. O que vai acontecer? Eu vou arrastar o corpo. Eu vou esconder-lhe muito, muito bem. Não sei se é para esconder-lhe atrás do carro. Isto aqui está muito à vista, meu. Sendo é essa, meu. Aqui talvez já não tens, não é? Acho que já ganhamos a opção de abrir as portas. Isto é muito bom. Onde é que eu vou esconder, para ver se isso funciona, né? É exatamente aqui, exatamente. Está ótimo. Está bom, né? Onde ninguém descobre o corpo. Está bom, né? Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Para ficar-se muito grande, é melhor lembrar. Aprender bem essa coisa antes de sair. Isto é, é que eu sei, é a coisa. Ainda há razões. Ainda lamentamos com os guardas. Por isso não tem problema nenhum. Posso andar bem à vontade. Como é pistola ou não? Mas andar bem à vontade posso porque há. Eu vou terminar neste episódio de forma, matar o gajo e completar a segunda missão. Vou pegar a chave inglesa, vou agradar também. Ou vou dar uma vasculhada a ver se isto mais alguma coisa. Porque assim que eu sou capaz de conseguir matar caixas de armas. Mas... Não tem nada, né? Não tem nada. Não tem nada. Vamos embora. Não tem nada. Muito bem. Muito bem. Normal mesmo. Fantástico. Último sinal em. Então não sei nem... Tem meio pela para cima, não tem muito que saber. Saiu o homem se ficou desconfiado. Agora a gente acaba a estimular a tensão, mas... Eu vou matá-lo, pelo menos tentar isso. Eu vou matá-lo, pelo menos tentar isso. Vamos ter-se aqui de uma na malta com seguranças, não é? Está tudo? Eu vou matá-lo, pelo menos tentar isso. Eu vou me darommen-se aqui. A cor, as a roupas, a artes... Eu vou me dar pra você. Assim é muito bem. Não quero falar com você. Não você vai lá. Eu vou me dar Eu acho que é aqui, né? Ok... Para, para, para! Bora, para, para! Estamos merda, fizemos muita porcaria agora. Agora o gajo está a fugir, estão a ver? O nosso alvo está a fugir. Sai, onde aqui? Sai, vai-te embora! O gajo não pode fugir, mano. Vamos, vamos, vamos terminar o episódio. Vamos saltar, não é? Por favor, por favor, eu não fiz nada para você. O que? 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 Vamos lá? O que? O que? Algo, fadul Iiseta, não sei. A gente provasão aqui... O que é isso? Apocalipseno e a merda! E aí... Certo. Certo. não Esse é malta, a gente acaba de perder mas pronto, não tem problema, vou assistir para o próximo episódio que eu acabei por falhar ali vamos acabar o episódio por aqui espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixar aquele mega likezão espero um grande apoio de parte de vocês nesta série isto é uma série nova no canal, coisa que eu nunca joguei e mano acho que é muito bom ok malta, então espero que vocês tenham curtido, até ao próximo episódio e tchau